Quanta Saudade Ah, saudade do meu amor Não descanso um só momento Com você no pensamento Tá difícil de viver A saudade me maltrar O meu corpo sente a falta Sente a falta de você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Eu preciso de você sempre comigo Minha vida sem você não tem sentido Não consigo viver sem você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Não descanso um só momento Com você no pensamento Tá difícil de viver A saudade me maltrar O meu corpo sente a falta Sente a falta de você Ah, quanta saudade Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Ah, saudade do meu amor Eu preciso de você sempre comigo Minha vida sem você não tem sentido Não consigo viver sem você Ah, quanta saudade Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Oh, 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 oh